Oi gente, tudo bem? Se você tem pânico da segurança de aeroporto, se isso te impede de viajar ou se você conhece alguém que tenha muito medo de passar na segurança de aeroportos esse é o vídeo pra você assistir que eu vou contar alguns detalhes do que você precisa fazer pra evitar aquele transtorno quando você tá indo viajar Me contem aqui se vocês já passaram por algum transtorno ou algum mal estar quando você tá indo viajar, aquela situação que a pessoa fala tem alguma coisa aí, você tá com aquela roupa que não tem nada de metal e mesmo assim estão te vasculhando, que eu vou adorar saber Eu já passei por vários episódios e fica até o final desse vídeo que eu vou contar a última coisa que aconteceu comigo na Europa Pra facilitar a sua entrada quando você tá entrando pro portão de embarque sempre tenha seu documento em mãos, principalmente quando você tá viajando pra fora do Brasil ou naqueles aeroportos na Europa, nos Estados Unidos porque não tem nada pior do que aquele agente da imigração olhando feio pra você porque você tá procurando seu passaporte na bolsa Senhora, cadê seu passaporte? Nunca passe pela imigração ou pela segurança do aeroporto com chapéu e óculos porque você vai ter que tirar e eles vão ficar bravos com você Então esteja o mais limpa possível pra evitar qualquer transtorno Não se esqueça de deixar seu laptop, iPad, tudo que é eletrônico, fácil Se você tiver uma mala de mão que tem o bolso de fora, deixa fácil porque com certeza vão te pedir pra colocar esse aparelho numa bandeja separada na hora de passar no raio-x E é muito chato você tá na fila e tem alguém na sua frente que não deixou esse equipamento fácil e vai abrir a mala, vai tirar tudo, vai sair gato, cachorro, papagaio da mala e você tem que ficar esperando Você não deixou seu laptop separado? Nossa, mas que trabalho que você tá dando! Olha a fila atrás de você! Por isso que é legal ter aquela mala de mão que tem aquele bolsinho do lado de fora Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando como que eu arrumo a minha mala de mão Vou deixar aqui um card pra vocês mostrando tudo isso e vale a pena investir nessa mala Sapatos E que sapato eu devo viajar? Bom, eu sou daquela teoria que o mais confortável possível Evite salto alto porque sempre apita quando você passa no raio-x E aqueles sapatos que são muito difíceis de tirar Então aquelas botas maravilhosas com cadarço que vem até o joelho Gente, isso não é sapato pra viajar Porque daí você tem que tirar pra passar no raio-x Principalmente quando você tá viajando pra fora do país E é super desconfortável você ter que parar, colocar tudo de volta Então aqueles sapatos mais fáceis de calçar e de tirar São esses que eu recomendo Pra que viajar com essa bota até o joelho? Não precisa Lembrando que isso é válido pra viagens internacionais Aqui dentro do Brasil, eles só te fazem tirar os sapatos Se você tá usando salto alto, por exemplo Ou alguma coisa que vá apitar quando você passar no raio-x E gente, evitem aquelas mil pulseiras no braço Muita bijuteria Cinto com aquela fivela de metal Tudo isso vai fazer você ter que tirar Passar esses itens todos no raio-x Voltar e dar aquele trabalhão Eu quando viajo costumo muito usar roupa de malha Que não tem botão, não tem zíper Então eu costumo usar isso e uso o mínimo de joias ou bijuteria possíveis Lembre-se que você não pode levar muito líquido na sua bagagem Principalmente quando você tá viajando pra fora do Brasil Então 100ml é o máximo que você pode levar Separados em um saquinho plástico Tipo aquele ziplock Na hora de passar no raio-x, muitas vezes eles pedem que você coloque esse saquinho Separado pra passar como se fosse o laptop também Eu normalmente levo um saquinho de remédios Que são líquidos E eu evito levar qualquer líquido na minha mala de mão Eu coloco tudo na mala Mas se você estiver fazendo uma viagem aqui pelo Brasil Você pode sim levar líquidos O que normalmente eles encrencam são os sprays Então sabe aquela coisa de shampoo seco, spray de cabelo Coloca na sua mala que vai despachada Porque na mala de mão não pode Escolha bem a fila que você vai passar no raio-x Porque muita gente com muita tralha Como aquelas famílias com bebê Que levam carrinho, aquela bolsa de mão Enfim, muita coisa ou muita criança Dá mais trabalho Porque os pais têm que ajudar as crianças E têm que também tirar o seu sapato Enfim, então evitem essas filas Quer escolher uma fila certeira? Escolhe aquela que tem os executivos Com certeza eles são experts em viagem Eles vão passar muito mais rápido do que as outras pessoas Eu vou contar pra vocês a história Da minha última passagem Foi no final do ano Quando a gente estava viajando com as crianças O Gabriel, meu filho Ele tem mania de colecionar pedrinhas por onde ele passa Só que ele não me avisou Que ele estava colecionando essas pedrinhas E foi colocando na mochila Que ele ia levar a bordo do avião O último aeroporto que a gente passou Que foi o de Frankfurt Na hora que a gente passou no raio-x As malas que estão liberadas passam reto E as que não estão liberadas fazem uma curvinha E você tem que ficar esperando em uma outra fila Pro oficial vir e dar uma olhada na sua mala Quando falaram de quem é essa mala E eu olhei, era do Gabriel Falei, gente, mas o que ele tem ali? E aí a moça veio Começou a vasculhar Quando ela começou a tirar aquele monte de pedra Eu falei, meu Deus, filho, mas o que é isso? E aí ele falou, ah, mamãe Você esqueceu? Eu coleciono pedrinhas de onde eu passo Falei, por que você não me avisou? A gente colocava isso na mala Que vai despachada Além de estar um chumbo na mochila dele E daí, além disso Por conta das pedras A moça me explicou Que tinha que fazer um teste de drogas nele Então tadinho Passou aquelas coisas na mão Pra ver Olhou com uma luz lá Pra ver se tinha alguma coisa Claro que não tinha nada E a gente foi liberado Mas foi um transtorno A gente ficou lá uns 40 minutos E o voo tava chamando Então dá um pânico Porque você tá com pressa E você não pode fazer nada Pra agilizar aquele processo Senhora, muita paciência nesse momento Eu tenho que tirar tudo da sua bolsa Eu vou passar esse papelzinho Então só mais uns minutos Então eu espero que todas essas dicas Que eu tenha dado aqui Facilitem a sua vida Quando você for viajar Com a sua mala de mão Pra passar mais rápido O processo de checagem de malas A hora que você tá embarcando Cuidado pros marombeiros de plantão Gente, levar whey protein Em pó, principalmente Com certeza vão te parar Pra ver o que que é esse pó Que você tá levando O que que é isso dentro da sua mala? Você tá levando pó? Quer levar proteína? Leva a barrinha Que é com certeza a melhor alternativa Se vocês me encontrarem no aeroporto Passando pelo raio-x Me segue Que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Você vai passar muito mais rápido E não se esqueça De deixar seu comentário Do que você quer ver aqui Quais são as dicas Que você quer de viagem A gente vai providenciar isso pra vocês Se inscrevam aqui no canal E compartilhem com todos os amigos de vocês Um beijo grande